E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Assopra Fitas Primeiramente galera, eu quero pedir desculpas a vocês por não estar postando direito neste mês de dezembro né Vocês aí já perceberam que eu tô vacilando nas postagens Mas ó, eu vou contar pra vocês a verdade, que é simples, eu tô cansado Esse ano de 2016 foi o ano que eu mais postei na minha vida, eu tô no YouTube desde 2012 E eu digo pra vocês que esse ano eu trabalhei E chegou aqui em dezembro, pesou demais galera, eu acabei ficando gripado, acabei pegando uma sinusite Ainda tô com um pouco de sinusite, mas enfim, o que que eu tô falando aqui já né E aproveitando galera, que hoje aqui eu tô mais disposto, vou tá gravando com vocês um dos meus melhores games aí Os games que eu mais gosto na minha vida, que é o GTA Vice City Eu lembro que eu até discutia com meus amigos quando eu era moleque, que eu sempre defendia o Vice City Que era melhor que o San Andreas, e claro né, ninguém concordava comigo, até hoje ninguém concorda Se bem que eu não sei né, mas isso não é discussão pra agora Vamos pegar aqui a motoca, vai tá tocando o Michael Jackson ó Mas galera, depois aí do ano novo, depois aí do natal, dos feriados, eu vou tá mais disposto E vou voltar em 2017 arrebentando tá, só tô tirando essas ferezinhas porque eu realmente preciso pra minha saúde Ok? Começou a falar um cara aqui na rádio, o maior chato Aqui no Vice City tem uma missão muito massa, que é a missão do assalto ao banco No GTA 1, no GTA 2 e no GTA 3 tinham missões de assalto ao banco Mas era tipo, você deixava o pessoal na frente do banco, esperava eles voltarem e vazavam Você só era o motorista E o Vice City trouxe com ele aqui, uma missão em que você entra no banco de verdade Que você trabalha com reféns, que você tem que falar com o gerente do banco, tem que abrir o cofre E isso depois, né, melhorou no GTA 4, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal Da missão do assalto ao banco do GTA 4 e no GTA 5, né, baseado só nisso, em races e assaltos Então, foi uma evolução e eu acho legal aí a gente relembrar isso E você que não conhece, nossa, você vai se amarrar, mano Esse assalto ao banco do Vice City é animal A missão do assalto ao banco que eu vou fazer é uma das últimas missões do game Eu vou dar load aqui A gente faz essa missão aqui no Clube Malibu, ó galera, que é essa boate, que é o imóvel que a gente compra no game E é a última missão do estabelecimento O Vice City trouxe com ele esse negócio de comprar imóveis, antes não tinha No GTA 3 eu acho que dava pra comprar casas, dava casas, mas não tipo, empresas e fazer negócios com a empresa, né Foi no Vice City que isso surgiu Então a gente vai fazer a missãozinha, vamos entrar na boate Olha só a boate muito da louca Tem mais homem rebolando aqui do que mulher, olha esse policial Infelizmente não é um policial disfarçado, é um policial... Não, não é uma pessoa disfarçada, é um policial de verdade, então não dá pra bater nele aqui Dá pra dar um soco aqui, ó, dá pra dar um soco na galera Eu sou o dono, vou dar soco em quem eu quiser Ih, veio a Mulher Maravilha aqui Vem me socar, sai daí Nem vou puxar a briga, senão a missão não dá pra começar depois Vamos começar aqui também, esse assalto ao banco que se chama O Trabalho Esse aí que tá falando é a gente, né, o protagonista, o Tommy Vercetti Do lado dele ali com o cara de Morgan Lloyd é o advogado com o terno rosa Que é o Ken Rosenberg, que é o mais cagão, que é o maluco que lava a nossa grana no game Esse gordinho que tá falando de camiseta preta é o Phil, né Que é simplesmente um dos personagens mais legais do Vice City Depois ele perde o braço numa missão, fica mó esquisito Aí tem o Ken, né, que é aquele que tá sentado com a blusa azul Ele abre cofres E esse outro gordo que tá sentado aqui de cabelo laranja é o piloto, né Que é o Hillary e o cara do cofre é o Ken Olha o plano dos caras Tipo, vocês nunca viram o filme? É fácil Esse é o plano de roubar o banco dos brothers, mano Então, ó, gordão Hillary motorista, que é esse gordão aqui O Phil, que é o boladão das armas E esse aqui, que é o cara que é o kleptomaníaco e que rouba os cofres, né Mas vamos lá antes que eu acabe matando eles no soco aqui Isso não seria legal, porque a missão vai falhar E vamos em direção ao banco A gente usa um táxi, né, não dá pra usar autocarro Tomando aqui aquela aguinha, né, pessoal, pra dar uma hidratada Nossa, eu até tinha perdido um pouco o jeito de fazer vídeo Tô meio perdido aqui, né, mas tudo bem Aqui a gente tá passando pela parte rica de Vice City Eu tô apresentando, galera, porque nem todo mundo que tá assistindo o vídeo conhece o Vice City Então, eu acho legal vocês irem conhecendo quem não manja Essa mansão aqui da esquerda é nossa É a mansão do Tommy Versace Por isso que tem um V, que é Versace, é a nossa mansão Olha só No final do vídeo, depois que eu acabar a missão do banco Eu vou mostrar pra vocês, galera, o interior dela, tá Mas antes vamos lá pro banco, porque se ficar perdendo tempo aqui Sei lá, né, pode explodir tudo Então vamos logo Chegamos aqui, então, pessoal, na frente do banco É um assalto muito legal, é, mas é da pior forma do mundo Assim, os caras nem se preparam, mano Eles vão na frente do banco, pegam as armas aí Os caras são lunáticos Beleza Então tá aí o gordão saindo com o táxi Fazendo merda, pra variar, né Absurdo E ali está o banco Olha esse... o que que é isso? O policial quase me matou na calçada do assalto Beleza Olha o nome do banco, galera El Banco Corrupto Grande Pior nome de banco, né Então vamos vestir aqui as nossas roupas Olha só que vestimenta, que uniforme da hora, galera Olha isso Um 3-8 na mão e a máscara do Jason Jason, né, o assassino dos filmes Vocês manjam quem é Eu lembro que na minha época aí de molecagem, né Que eu tinha, que eu era mais novo Todo mundo falava dessa missão como A missão que você rouba o banco com a máscara do Jason Galera aqui do Brasil pirava na tal máscara do Jason aqui do assalto, né Porque esse negócio de você colocar a máscara no GTA não existia Começou a aparecer a partir aí desses games do Vice City Enfim, vamos entrar no banco aqui, galera A gente dá a voz aí pros refeis de maneira muito masculina A gente então vai subir aqui, pessoal, com o Cam Lá no cofre, né Só um pouquinho Mandei um catarrão no microfone, mano Que porquice Desculpa, galera Sinosite É foda Vamos subindo aqui Aqui vai ter os guardinhas Eu vou matar eles com o 3-8 aqui da missão Porque esse 3-8 é bolado, mano Beleza Deitei o cabelo dos brothers, né Os brothers simplesmente lhe daram um tiro Você era um... Dando um mortal de costa Aqui tem um colete, como vocês viram Pegar a arma aqui E vamos subir o segundo andar, galera Eu... Tipo Muita gente comenta que As minhas gameplays Meio que eu explico Enquanto eu vou narrando É porque eu tenho um costume Que é fazer assim Que quando eu comecei no YouTube Em 2010 Eu fazia vídeos assim De detonado Explicando passo a passo E é um jeito que eu não perdi até hoje Tá ligado Deitamos aqui o gordão, né Cansei de usar aquela 38 Essa 38 aqui É meio podre É podre, mas é boa Mas é muito lenta Então eu vou usar a Colt A M4A1, absurdo Nossa, vocês viram A careca do maluco Atrás aqui Vem aqui Olha isso Parece que tem uma lata de sardinha Eita porra Tinha um guarda aqui Beleza Hoje não estou arrancando cabeças, né Geralmente eu gosto de arrancar cabeças Mas hoje estamos aqui Só dando uma limpa mesmo E vamos aqui abrir o cofre Ah, nem vem quem Não, vai abrir agora Não vem de viadagem não Bom, o Phil então Cagou pra abrir o cofre, né Ele fala que é muito difícil Nós vamos ter que buscar o gerente O gerente está na sala Que a gente passou Ali embaixo antes Vamos olhar então Então está tudo tranquilo, né O Phil falou que Ninguém tentou bancar o herói ainda Como a gente vê nos filmes, né Então vamos Vamos seguindo aqui De boa aça Buscar o gerente do banco Que está escondido Está cagando Atrás da mesa dele Olha o absurdo Vamos lá, Phil Ok, ok Fica tranquilo Fica tranquilo Ninguém vai trair ninguém Desde que você se comporte Vamos lá Aqui é um profissional agindo Um ladrão profissional Não um ladrão psicopata Tá ligado Tem uns filmes que sempre tem Um psicopata no banco Que mata as pessoas Só por puro prazer Infelizmente que na nossa equipe Está tranquilo Então, né Vamos abrir o cofre aqui Bom, enquanto o Cam Fica com o gerente Abrindo o cofre A gente vai descer Pra ver se está tudo certo Com o Phil, né Ele está segurando lá O pessoal E não dá pra deixar Ele sozinho ali Porque vai que eles Nossa, mano Alguém disparou o alarme Fudeu, galera Alguém tentou bancar o herói, velho Pelo amor de Deus Quem que foi Que fez isso? Olha aí O maluco soltando um cagão Em cima do balcão Ó, quem disparou O alarme, galera Foi esse guardinha Esse maldito aqui, ó Seus desgraçados Falei pra ninguém Atirar no alarme Ninguém disparar o alarme Seus malditos Vamos pegar a nossa posição Aqui, galera Vai descer a SWAT A SWAT pelo teto Absurdo Vamos lá A SWAT vai descer O pau vai cantar Eu estava falando que Na nossa equipe Não tem nenhum psicopata Que sai matando todo mundo Mas eu acabei fazendo isso Porque eu fiquei com raiva Porque dispararam o alarme Seus malditos Olha só A SWAT caindo A SWAT caindo Foi, 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 foi Meu Deus O que que tá acontecendo aqui, mano? Pegar a maleta aqui Nossa Eu armei uma confusão aqui, mano Tá todo mundo me batendo Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos lá Vamos lá Vamos lá O nosso amigo Vamos passar daqui Vamos passar daqui Meu Deus Que tenso Sua aí, galera Sua aí E olha onde que é o Pansper Que a gente arruma e pinta o carro Do lado do assalto ao banco, mano Olha que absurdo A gente assalta um banco A gente assalta um banco Vai do lado pintar o carro Com a polícia vendo E olha só Não acontece nada Isso é GTA Isso é um absurdo E outra O táxi nem muda a cor O táxi continua amarelo Como é que os caras não vê a gente fugindo, mano? E se não bastasse a gente ir na oficina Do lado do assalto ao banco O esconderijo também é do lado do banco Que a gente roubou Os caras não são nada discreto, não Nossa Yeah Sobrou, né, o fio O fio é obrigatório ficar vivo, né Porque a gente faz missão com ele depois Ele até perde o braço Como eu falei numa outra missão aí O dinheiro eu tenho com a certeza Que não muda se O Cam sobreviveu ou não O Cam pode sobreviver Mas isso é indiferente, tá? Mas essa aí, pessoal Foi demais pra minha cabeça A gente sai do banco A gente vai na oficina Arrumar o carro do lado do banco Que a gente roubou E pra terminar O esconderijo é do lado do banco O banco também Tipo, que cacete de assaltantes São esses brothers Os caras são insano E como prometido, galera Eu vou estar mostrando pra vocês Aqui a mansão Deixa eu atender Essa porcaria de telefone Tá, 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 tá Já sei, já sei, já sei Então aqui a nossa mansão Como prometido Eu vou mostrar pra vocês Antes de acabar o vídeo, né Vamos lá Aqui tem 5 mil pra coletar Uma quantia que vai somando aí O máximo é 5 mil Na Malibu é 10 mil Se não me engano Ou 20 mil que soma No clube lá Que a gente terminou E aqui está a nossa mansão, galera Essa mansão é baseada Na mansão do filme Chamada Scarface Do Tony Montana O personagem até é baseado No personagem do filme Aqui embaixo Temos um quiosque, né Um barzinho Temos aqui um Tapete de jaguaterica Do inferno Subindo aqui Temos o nosso quarto O nosso escritório Que também é igualzinho O escritório do Scarface, né Olha só quantas câmeras É igualzinho do filme Aqui embaixo Da casa Tem uma parte muito esquisita Parece que nem foi projetado direito Essa casa Porque é toda quadradona Absurda E olha só que esquisito Aqui embaixo Temos uma piscina Essa mansão É mó bizarra, mano Aí aqui fora Tem umas piscininhas E ali tem um labirinto De grama ali, ó Eu não vou no labirinto Porque eu vou acabar Me perdendo lá E é só um labirinto De grama mesmo E a minha parte Predileta da casa, né Galera Que é a parte Aqui de cima Olha só Temos um helicóptero particular Bonito Novo Pronto pra voar Girls rock the boys Então galera Eu vou encerrando o vídeo aqui Com esse passeio E essa sonzeira de rock and roll Tocando aí Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo Se você puder Deixa aquele like Aquele gostei Pra ajudar demais O nosso trabalho E tamo junto, galera Muito obrigado mesmo Pelo seu acesso Espero que vocês tenham gostado Dessa jogatina Um grande abraço No coração de todo mundo Um beijão aí Pra todo mundo também E falou, pessoal Muito obrigado mesmo É nóis Vai, vai, vai Tchau Tchau